O Neymar vem se recuperando muito bem, ontem eu estive com o jogador, fizemos uma nova avaliação pós-operatória já prevista, ele vem se recuperando muito bem, claro que ainda numa fase muito inicial, ele teve uma lesão grave, uma lesão complexa do joelho, rompeu o ligamento, teve lesões do menisco que precisaram ser suturadas, então baseado nisso ele precisa ficar um tempo sem poder pisar, exatamente pelas lesões associadas, além do ligamento que ele teve, pelas suturas do menisco, então ele vai passar por um processo de reabilitação lento, demorado, ele está ciente disso, todos estamos, mas ele vem até agora respondendo muito bem, estamos muito satisfeitos com a apresentação dele até agora.